E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Agora a seguinte, como prometido, tô trazendo aí as minhas considerações do meu primeiro dia jogando Code Online no PS4. Como vocês sabem, é um mundo novo pra mim, pelo menos pelos últimos dois anos, que eu fui só um gamer mobile. Então acostumado só no touch, 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 fazer tudo ali na tela do celular, do tablet. E agora, né, voltei aí pros consoles. Eu já jogava nos consoles há uns três anos atrás, mas aí, né, tive que aposentar, não tava com condições, enfim. E agora eu tô podendo retornar aí de forma triunfal com o Code. Vocês já viram logo no começo do vídeo que eu fiz um... Aqui o monstro, o maluco pulou na água, eu falei, volta aqui, tá aqui a granada. O maluco ficou lá, eu acho que ele ficou lá paradão, achando que eu ia cair na água. E meu, foi linda demais essa kill aí, valeu a pena. E assim galera, esse Code, por mais que ele tenha uma pegada futurista, ele não é tão futurista assim. Eu posso explicar, esse parkour, na verdade, ele dá uma dinâmica bem diferenciada. E ele não é tão exagerado que nem eu tinha visto alguns outros codes aí, que era tipo, mano, futurista até o osso. A única coisa é o que ele tem é o pulo, né, essa escorregadinha que ele dá aí mais rápida. Não vi muita coisa assim em relação a outros FPS, tá aí, como o Modern Combat 5. Pra falar, pô, esse jogo é puta futurista, nossa. Não, ele é um arcade, claro, né, diferente de um Battlefield, que é mais um simulador. Mas, assim, eu também notei que a facada dele, meu, se você tiver bem de frente com o inimigo, você tem que dar duas facadas. E eu não tava acostumado com isso, que eu vim do Modern Warfare, é, Code MW3, né, eu ia falar toda engasgada aqui. Code MW3, que você dá uma facada e já é suficiente. Gente, esse daqui não. Se o inimigo tiver deitado e tal, uma facada vai resolver. Agora, se ele tiver na frontal com você, uma facada só não resolve. Eu comecei no bando, no jogo, eu falei, pô, meu, essa gameplay aí vai ser zoada, né. Mas, eu fiz o arroz com feijão, basicão, achei que ia ser um 7x1, pensei que eu era o Brasil e os caras eram a Alemanha. Porque é o seguinte, mano, só tem, só tem, mano, mamute no bagulho já, tá ligado? Eu sou level 4, 6 e os caras já tá, mano, 30, 60. Tinha nego de level 112, se eu não me engano. Então, tipo assim, mano, só a pata de monstro e eu lá, todo inocentão, achando que ia bater nos caras. Mas eu fiz o arroz com feijão e consegui até fazer uma kill, uma frag positiva e ainda saí no final kill lá, tá ligado? Aquela última kill lá, mais bonita e tal, etc. E, mano, não, não é a mais bonita, é a última kill do jogo, é, exatamente, a que finaliza. Eu saí lá e, mano, o jogo, ele não tem o que falar, ele é muito top, jogar no PS4 é muito top, galera. É top demais, o controle do PS4 é macio, parece que os caras fizeram pensando em jogo de tiro, não é possível. Claro que falta fazer alguns ajustes, porque pra mirar e atirar, você tem que usar o R2 e o L2, né? Não nessa ordem, não lembro agora. E eu sou acostumado, quando eu jogava o MW3, eu transferia pro R1 e L1, entendeu? Porque na parte de cima, sei lá, eu acho que é mais rápido mirar e atirar, entendeu? E eu não tô acostumado a usar o R2 e o L2, então eu vou ter que transferir, jogar as granadas para o R2 e o L2, entendeu? E a mira e o tiro no R1 e L1. É, mas isso é coisa simples também, a sensibilidade eu vou precisar ajustar, é, pra deixar, né, da forma que, que eu achar, assim, que vai, que eu vou me sair melhor. É, a mira, eu tô sentindo ela um pouco travadinha, por causa da sensibilidade, mas é coisa que eu não resolvi mexer, eu não mexi ainda, eu resolvi não mexer ainda. Resolvi apenas jogar, desfrutar um pouco, porque às vezes a gente fica meio, vai, preciso fazer isso e aquilo e tal, e acaba esquecendo de se divertir. Então eu falei, meu, eu vou jogar e vou me divertir e com o tempo eu vou fazendo esses ajustes aí. Então, galera, eu espero que vocês, é, curtam a gameplay, sinceramente, falem aí se vocês querem mais vídeos de, de code, e com o tempo eu vou tá comprando mais jogos, mas com isso eu preciso mais do que nunca dar a ajuda de vocês, porque vocês sabem que jogo de Playstation é um pouco carinho, entendeu? E eu pretendo tá fazendo isso com o quê? Com a renda do YouTube, como eu vou fazer isso? Com o seu like, com a sua visualização, se você puder compartilhar com os amigos, nossa, vai tá ajudando demais o canal. Não vai tá ajudando o WordApp, vai tá ajudando o Pedro, tá ligado? Vai tá ajudando o canal, entendeu? O canal, ele é, ele é um organismo independente, entendeu? Então, eu quero tá fazendo dinheiro com ele pra investir no canal, que é coisas que os youtubers já fazem, né? Então você vê o Zangado lá, o Zangado ele vai comprar um jogo pra fazer o vale a pena ver, vale a pena jogar, primeira hora e tal, com certeza ele não tira isso do bolso dele, ele tira da rendinha que ele ganha com o YouTube, entendeu? Então, a gente precisa desse apoio, tá galera? Eu conto com vocês e não é me indigando não, mas explicando pra vocês, porque tem muita gente que não tem essa noção, entendeu? Eu tenho essa noção. Então, todo vídeo que eu vejo e tal, eu deixo meu like, meu gostei, pra tá fortalecendo, independente se é canal pequeno, se é canal grande, seja lá que canal for. Então, galera, eu vou deixar o restinho de gameplay rolar, no mais é isso, conto com o like, se você não é inscrito, se inscreva e tamo junto. Valeu, falou, eu fui! Piu! 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 O que é isso? 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 O que é isso?